Oficial 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 Importante 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 Tormentoso 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 Gatinho 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 Vivo 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 Espalho 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 Lucura 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 Habilidade 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 Seguro 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 Centro 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 Oficial 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 Vivo Vivo Espelho Espelho Lucura Lucura Habilidade Habilidade Seguro Seguro Centro Centro Resumo 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 Verde 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 Trombeta 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 Descente 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 Curva 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 Refúgio 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 Remédio 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 Substição 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 Governo 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 Eu esqueci Eu esqueci Eu esqueci Fregue Resumo Resumo Verde Verde Trombeta Trombeta Descente Descente Curva Curva Refúgio Refúgio Remédio Remédio Substição 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 Governo 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 Afriguete Afriguete Arte 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 Espero 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 Espero, espero, brilho, 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 troca, 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 pontapé, 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 onça, 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 civilização, 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 Camelo 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 Um 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 Glória 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 Arte Arte Espero Espero Brilho Brilho Troca Troca Pontapé Pontapé Onça Onça Civilização Civilização Camelo Camelo Um Um Glória 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 Bahia 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 Lareira 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 Estrada 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 Mito 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 Resoluto 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 Foco 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 Pulmão 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 Livro Didático Livro Didático Livro Didático Livro Didático Livro Didático Livro Didático Masculino Luva 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 Bahia Bahia Lareira Estrada Estrada Mito Mito Resoluto Resoluto Foco Foco Pulmão Pulmão Livro didático Livro didático Masculino Masculino Luva Luva Velozes 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 5 Importam 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 Profissão 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 Cozinhar 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 Lua 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 Limpar 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 Ampla 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 Fechecha 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 Gevonil 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 Velozes Velozes 5 5 Importam 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 Profissão Profissão Cozinhar Em Cosimhar Cozinhar Lua Lua Limpar Lua Limpar Lua 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 Fechecha, fechecha, juvenil, juvenil, borda, 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 borda. Trem, 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 trem. Gênio, gênio, gênio. Gênio, gênio. Elementar, gênio. Elementar, gênio. Elementar, gênio. Restejar, tosse. 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 Noite. 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 Céu, lua. Céu, lua. Céu, lua. Honestidade. 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 Cubo 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 Borda Borda Trem Gênio Gênio Elementar Elementar Restejar Restejar Tosse Tosse Noite Noite Célula 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 Honestidade Honestidade Cubo Cubo Unha 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 Pele 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 Tretado Tretado Cibonete 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 Mapa 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 Média 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 Placa 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 Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Questionário 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 Corre 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 Unha Unha Pele Pele Tratado Tratado Cibonete 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 Mapa Mapa Média Média Placa 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 Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Questionário Questionário Corre 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 Satisfeito Precioso 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 Fácil 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 Tia 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 Plástico 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 Tmulto 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 Estilo 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 Plutão 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 Pessoa 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 Golpe Satisfeito Satisfeito Precioso Precioso Fácil Fácil Tia Tia Plástico Plástico Tumulto Tumulto Estilo Estilo Plutão Plutão Pessoa Pessoa Escolher 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 Pão 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 Caro 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 Metade 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 Concurso 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 Sede Cachecol 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 Classificação 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 Felicitar 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 Pequeno 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 Escolher 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 Pão Pão Caro 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 Metade Metade Concurso 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 Cede 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 Cachecol 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 Felicitar 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 Pequeno 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 Voz 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 Educado 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 Esticam 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 Garrafa 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 Restringir 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 Acontecer 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 Transportar 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 Excelente 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 Desde há Desde há Vós Vós Educado Educado Esticam Esticam Garrafa Garrafa Restringir Restringir Acontecer Acontecer Botão Botão Transportar Transportar Excelente 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 Era 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 Ampliar 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 Salto 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 Violinista Mar Mar Misturar 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 Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Pauzinhos 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 Giz, 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 Milagre, Milagre, Milagre Era, Era, Ampliar, Ampliar, Salto, Salto, Violinista Mar Misturar Sala de Jantar Sala de Jantar Pauzinhos Giz, Giz, Milagre, Milagre, Músculo, Músculo 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 Cheio 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 Controversia 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 língua 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 ciúmes 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 independência 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 as vezes as vezes as vezes as vezes ombro 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 simbolizar simbolizar vocação 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 Músculo Cheio Cheio Controvérsia Controvérsia Língua Língua Ciúmes Ciúmes Independência Independência As vezes As vezes Ombro Ombro Simbolizar Simbolizar Vocação Vocação Junte-se 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 Guarda-chuva 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 Marinha 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Boa 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 Favuat 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 Fortaleza 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 País 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 Gompas 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 Ajuda 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 Junte-se Junte-se Guarda-chuva Guarda-chuva Marinha Marinha Meio ambiente Meio ambiente Pó Pó Favor 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 Fortaleza Fortaleza País 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 Rompas Rompas Ajuda 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 Sobrevivência 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 Semáforo 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 Função 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 Formiga 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 Motocicleta 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 Gallum Onda Onda Completo 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 Kilometro 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 Sobrevivência Sobrevivência Semáforo Semáforo Função Função Formiga Formiga Motocicleta Motocicleta Maçante 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 Galo 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 Onda 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 Acordado 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 Especial 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 Com certeza. Prazer. 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 Sweater. 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 Ciência. 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 Em geral. Em geral. Em geral. Em geral. Feliz. 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 Molhado. 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 Saltar. 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 Acordado. Acordado. Especial. Especial. Com certeza. Com certeza. Prazer. Prazer. Suéter. 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 Ciência. Ciência. Em geral. Em geral. Feliz. 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 Molhado. Molhado. Saltar. Saltar Tio 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 Já 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 Padronizar 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 Chaleira 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 Sentir 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 Ódio 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 Uniform 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 Conta 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 Irmã 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 Tio 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 Já 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 Padronizar Padronizar Acheleira. Acheleira. Sentir. Sentir. Ódio. Ódio. Uniforme. Uniforme. Conta. Conta. Irmã. Irmã. Avô. Avô. Gistecera. 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 Salve. 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 Banho. 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 Pombo. 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 Clima. Clima. Clima Clima Sombrio 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 Chuteiras 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 Mobília 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 Quatro 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 Vacho 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 Gistecera Gistecera Salve Salve Banho 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 Pombo Pombo Clima 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 Sombrio Sombrio Chuteiras Chuteiras Mobília 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 Quatro Quatro Vacho Vacho Carpintar 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 Friado Proveja 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 Quefanhoto 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 Mente 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 Capacete 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 Batata 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 Livraria 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 Novembro 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 Perna 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 Cripintairo Cripintairo Friado 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 Proveja Proveja Cavanhoto 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 Mente 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 Capacete 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 Batata 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 Livraria 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 Novembro 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 Perna Perna Faço 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 Superar 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 Armadilha 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 homenagem 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 hipocrisia 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 calendário 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 culpa 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 lidar com lidar com lidar com lidar com lidar com nublado 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 basquetebol 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 basqueteo basqueteo basqueteota superar basqueteo superar 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 armadilha armadilha primitoria armadilha a загra Ext generally homenagem Homenagem Hipocrisia Hipocrisia Calendário Calendário Culpa Culpa Lidar com Lidar com Nublado Nublado Basquetebol Basquetebol Dominária 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 Dente 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 Máximo 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 Psicologia 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 Crescimento 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 Ambição 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 Pesadelo 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 Vantagem 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 Divertido 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 Máximo 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 Psicologia 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 Motivo Motivo Crescimento 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 Ambição 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 Pesadelo 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 Vantagem 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 Divertido Divertido Deleitado 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 Helicóptero 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 Destruir-se 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 Amarbo 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 Fome 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 Tomaz 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 Sultrar 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 Prata 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 Cinzento 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 Camisola 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 Deleitado Deleitado Helicóptero Helicóptero Destruir-se Destruir-se Amarbo Amarbo Fom Fom Tomaz Tomaz Sultrar Sultrar Prata Prata Cinzento Cinzento Camisola Camisola Cerca 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 Antigo 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 Pescu 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 Jarda 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 Ping 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 Gigante 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 Dentista 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 Atividade 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 Dancerino 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 Curiosidade 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 Cerca Cerca Antigo 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 Pesegu 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 Jarda Jarda Ping Ping Gigante 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 Dentista 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 Atividade Atividade Dancerino 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 Curiosidade 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 Trancar 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 Ventoso 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 Quantidade 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 Ruz 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 Abacaxi 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 Casamento 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 Joia 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 Eterno 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 Médico 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 Fotógrafo 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 Trancar Trancar Ventoso 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 Quantidade Quantidade Ruz Ruz Abacaxi 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 Casamento Casamento Cazamento Jóia Jóia Eterno 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 MÉDICO MÉDICO FOTÓGRAFUM FOTÓGRAFUM INSTINTO 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 VEJO 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 SETEMBRO 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 CULHER 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 DIETA 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 FANTASMA 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 Foga 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 Sacrifício 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 Tempo 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 Salada 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 Instinto Instinto Vejo Vejo Setembro 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 Colher Colher Dieta Dieta Fantasma 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 Foca 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 Sacrifício Sacrifício Tempo 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 Salada 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 Despertar 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 TAPAGAIO 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 Vésibol 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 Sentar 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 Vésibol 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 GINÁSIO 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 muito pequeno muito pequeno muito pequeno muito pequeno cabelo 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 torcer 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 dedo 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 despertar despertar tapagaio tapagaio vesebol vesebol sentar sentar level cuál level gal 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 muito pequeno muito pequeno cabelo cabelo torcer torcer dedo dedo pipa 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 cometa 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 afiado 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 crítica 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 relâmpago 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 desafio 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 Violento 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 Procurar 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 Pipa Pipa Cometa Cometa Sobreviver Sobreviver Afiado Afiado Crítica Crítica Relâmpago Relâmpago Desafio Desafio Violento Violento Colheita Colheita Procurar 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 De praia De praia De praia De praia Coruja 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 Domingo 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 Lacuna 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 Estudioso 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 Giro 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 giro, lindo, 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 lindo genela, 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 genela bem sustido, bem sustido, bem sustido balão, 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 balão de praia, de praia coruja, coruja domingo, domingo lacuna estudioso estudioso giro giro lindo, lindo, lindo genela, genela bem sustido, bem sustido balão 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 tio parlo tio parlo tio parlo tio parlo báse ti parlo báse 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 Quarto, propaganda, 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 adicionar, 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 explorar, 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 gato, 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 esturnalta, 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 Castanho 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 Primavera 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 Dio Parlo Dio Parlo Base Base Quarto Quarto Propaganda Propaganda Adicionar Adicionar Explorar Explorar Gato Gato Astronauta Astronauta Castanho Castanho Primavera 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 Livro 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 Diamante 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 Calção 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 Porcento Teoria 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 Escola 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 No grito No grito No grito No grito Comparecer 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 Sexta-feira 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 Detalhe 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 Livro Livro Diamante Diamante Calção Calção Porcento Porcento Teoria Teoria Escola Escola No grito 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 Detalhe Revolução 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 Processo 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 Chave 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 Solta 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 Fluxo 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 Piquenique 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 Lagarto 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 Olho 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 Danificar 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 Qualidade 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 Revolução Revolução Processo Processo Chave Chave Solta Solta Fluxo Fluxo Piquenique Piquenique Lagarto Lagarto Olho Olho Danificar Danificar Qualidade 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Mastigas Mastigar 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 Universo 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 Lanciamento 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 Só 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 Função 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 Negar 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 Cola 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 Bis 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 Pinhasco 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 MASTIGAR UNIVERSO UNIVERSO LANCAMENTO LANCAMENTO SÓ SÓ FUNÇÃO FUNÇÃO LIGAR LIGAR COLA COLA BICE PINHASCO PINHASCO VACA 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 PROSA 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 CONFIANÇA 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 Largura 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 Urs 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 Fita 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 Ilfants 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 Passado 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 Concha 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 Opinão 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 Vaca 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 Largura Urso Urso Fita Fita Elefante Elefante Passado Passado Concha Concha Opinião Opinião Ponte 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 Peru 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 RICO 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 Estacion Estacionamento 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 Tradição A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Apagador 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 Inicial 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 Escalar 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 Ponte Ponte Perú Perú Discutir Discutir Rico Rico Estacionamento 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 Tradição Tradição A fumaça A fumaça Apagador 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 Inicial Inicial Escalar Escalar Hipopótamo 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 Kortizia 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 Cortesia Luta 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 Alma 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 Nebuloso 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 Tesouras 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 Entrega 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 Implorar 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 Ónibus 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 Pés 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 Hipopótamo 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 Luta 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 Alma Alma Nebuloso Nebuloso Tesouro 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 ônibus, pés, pés, meia-noite, 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 meia-noite. Sorvete, 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 refeição, refeição. Símbolo, símbolo, símbolo. Clemente, 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 Clemente. Pânico, Pânico. 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 Texta. 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 Costela. 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 Terceiro. 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 Justiça Meia-noite Meia-noite Sorvete Sorvete Refeição Refeição Símbolo Símbolo Comente Comente Pânico Pânico Texta Costela Costela Terceiro Terceiro Justiça Justiça Próprio 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 Trimestre 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 Pato 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 Cuidado 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 Recomendar 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 Explorador 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 Condutor 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 Problema 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 Vitória 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 Negligenciar 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 Próprio Próprio Trimestre Trimestre Pato 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 Cuidado 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 Recomendar Recomendar Explorador 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 Negligenciar. Negligenciar. Carimbo. 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 Instrutivo. 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 Loja de departamento. Loja de departamento. Loja de departamento. Loja de departamento. Mão 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 Carro 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 Garagem 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 Ovo 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 Documentário 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 Pepele 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 Cozinha 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 Carimbo Carimbo Machado Cozinha Instrutivo Expletivo Cozinha Loja de departamento Loja de departamento Mão Mão Carro Carro Garagem Garagem Ovo Ovo Documentário Documentário Papel Papel Cozinha Cozinha Diabo 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 Perdoás 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 Gravidade 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 Polesco 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 Modéstia 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 Corvo 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 Saia 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 Habitu 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 Velho 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 Modo 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 Diabo Diabo Perdoar Perdoar Gravidade Gravidade Televisão Televisão Modéstia Modéstia Corvo Corvo Saia Saia Hábito Hábito Velho Velho Modo 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 Treinador 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 Animal 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 Escriturário 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 Calamidade 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 Noivade 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 Concentrado 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 Libra 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 Estímulo 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 Estante 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 Solteiro 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 Treinador Treinador Animal Animal Escriturário Escriturário Calamidade Calamidade Noivado Noivado Concentrado Concentrado Libra Libra Estímulo Estímulo Estante Estante Solteiro Solteiro Boneca 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 Laranja 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 Tendência 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 Adulto 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 virar piscina piscina pra ver se pra ver se pra ver se pra ver se rabo 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 comando 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 circunstância 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 boneca Boneca Laranja Laranja Tendência Tendência Adulto Adulto Virar Virar Piscina Piscina Preders Preders Rabo Rabo Comando Comando Circunstância Circunstância Bateria 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 Paixão 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 Presa 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 Marte 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 Desgraça 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 Porta 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 Professor 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 Desastre 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 Garçonete 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 Saí 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 Bateria 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 É Amamente Exª Desgraça Desgraça Porta Porta Professor Desastre Desastre Garçonete Garçonete Sair Sair Vaidade 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 Febre 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 Espada 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 X Transmitir 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 Difícil 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 Osso 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 Proteger 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 Futuro 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 Pugás 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 Detectares 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 Vaidade Vaidade Febre Febre Espada Espada Transmitir Transmitir Difícil Difícil Osso Osso Proteger Proteger A futuro A futuro Pogar Pogar Detectar Detectar Espaço 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 Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente História 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 Arquiteto 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 Duridum 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 Sveir 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 Cheveiro Chevoso 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 Gosto Gosto Tigela 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 Nariz 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 Espaço Espaço Olhar fixamente Olhar fixamente História História Arquiteto Durido 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 Cheveiro Cheveiro Chevoso Cheveiro 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 tigela tigela nariz nariz seco 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 arco iris arco iris arco iris arco iris violino 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 milha 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 renascimento 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 apartamento 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 o final de semana A final de semana A final de semana Relógio 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 Influência 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 Pissageiro 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 Seco Seco Arquiris Arquiris Violino Violino Milha Milha Renascimento Renascimento Apartamento Apartamento A final de semana A final de semana Relógio 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 Influência 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 Pissageiro 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 Rhinoceronte 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 Relaxar 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 Relaxar. Solitário. 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 Período. 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 Primeiro. 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 Construir. 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 Suspeito. 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 Cobertura. 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 Rã. 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 Lago. 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 Rhinoceronte. Rhinoceronte. Relaxar. Relaxar. Solitário. Solitário. Ar DIREituar. Arquivo. Pаствorio. Rio. Passare. Portanto. Lez. Cambia. Toman. Turn. Drive. Arbery. vedere. гор. Oito. Harry. Suspeito Cobertura Cobertura Rá Rá Lago Lago Cobertor 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 Forte 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 Vício 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 Acidente 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Propósito 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 Deslizar 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 Geladeira 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 Andorinha 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 Abril 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 Cobertor 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 Forte Forte Vício Acidente Acidente Sala de aula Sala de aula Propósito Propósito Deslizar Deslizar Geladeira Geladeira Andorinha Andorinha Abril Abril Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Estrangeiro-me 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 Truque 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 Dirigir 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 Sonho 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 Obstáculo 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 Arrepender-se 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 Triunfou 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 Copum 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 Calçada 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 Ouvir por acaso Ouvir por acaso Estrangeiro 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 Dirigir Dirigir Sonho Sonho Obstáculo 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 Arrepender-se Arrepender-se Triunfou 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 Frango. 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 Ativo. 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 Criança. 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 Sem. 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 Júquita. 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 Desenhar. Comum. 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 Documento. 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 Preocupado. 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 Quer. 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 Frango. Frango. Ativo. Ativo. Criança. 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 Comum Comum Documento Documento Preocupado Preocupado Quer Quer Religioso 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 Arma 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 Raiva 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 Diário 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 Aceita 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 Emoção 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 Lugar Colocar Lugar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Casa de Fazenda Casa de Fazenda Auto 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 Cabeça 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 Religioso Religioso Arma 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 Raiva Raiva Diário Diário Aceita Aceita Emoção Emoção Lugar Colocar Lugar Colocar Casa de Fazenda Casa Casa de Fazenda Auto Auto Cabeça Cabeça Desejo Desejo Desajo 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 Frequentemente 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 Patrão 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 Sobrinho 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 Coração 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 Biografia 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 Fevereiro 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 Instrumento 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 Algiria 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 Lirio Lírio 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 Desajo Desajo Frequentemente Frequentemente Patrão Patrão Sobrinho Sobrinho Coração Coração Biografia Biografia Fevereiro Fevereiro Instrumento Instrumento Alegria Lírio 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 Deserto 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 Yipno 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 這麼 Yipno 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 Rejeitar. 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 Grande. 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 Barco. 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 Autores. 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 Selecionar. 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 Cérebro. 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 Deserto. Deserto. Simples. Simples. Econômico. Econômico. Polgada. Polgada. Rejeitar. 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 Grande. Barco. Barco. Autores. 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 Selecionar. Selecionar. Cérebro. Cérebro Ocupado 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 Polegar 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 Tartaruga 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 Cenoura 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 Ganso 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 Economia 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 Permissão 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 Tozinho Tozinho Pausinho Pausinho Recioso 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 Ocupado Ocupado Polgar Polgar Tertaruga Tertaruga Cenoura Cenoura Ganso Ganso Economia Economia Interesse Interesse Permissão Permissão Pausinho Pausinho Recioso Recioso Caracol 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 Morango 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 Dragão 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 Dés 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 Bolo 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 Campanha 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 Sul 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 Vermelho 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 Volaibol 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 Caracol Caracol Morango Morango Dragão Dragão Dez Dez Bolo Bolo Campanha Campanha Bravo Bravo Sul 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 Vermelho 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 Volaibol 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 Mamei 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 Advertir 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 Impressão 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 Conveniência 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 Fazenda 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 Curão 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 Aplaudir 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 Colina 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 Cebola Cone Cone Aplaudir Aplaudir Alta. 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 Mamãe. Mamãe. Advertir. Advertir. Impressão. Impressão. Conveniência. Conveniência. Fazenda. Fazenda. Porão. Porão. Aplaudir. Aplaudir. Colina. Colina. Cebola. Cebola. Alta. Alta. Aip. 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 Surpresa. 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 Década. 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 Década Chão 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 Meleu 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 Filha 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 Tarde 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 Mucería 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 Rápido 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 Serpente Aipo Aipo Surpresa Surpresa Década Década Chão Melão Melão Filha Filha Tarde Tarde Morciaria Morciaria Rápido Rápido Serpente Serpente Leite 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 Enigma 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 Retorna 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 Sagrado 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 Reunir Venir 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 Patriotismo 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 Permitires 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 Oito 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 Chapéu Chapéu Leite Leite Reparar Reparar Enigma Retorna Retorna Sagrado Sagrado Reunir Reunir Patriotismo Patriotismo Permitir Permitir Oito Oito Viado 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 Pensar 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 CERCO ESPIRAL 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 GANÂNCIA 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 BELEZA 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 DOCES 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 JOELHO 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 INSESTIR 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 CAFÉ 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 viado viado pensar pensar ser com ser com espiral espiral ganância ganância beleza beleza doces doces joelho joelho insistir insistir café café impulso 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 choque 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 curso 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 lançar 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 ainda 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 longo 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 romansista romancista 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 banco 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 abdelir 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 provista 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 impulso 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 choque choque curso 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 lançar 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 ainda linda 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 Abelir Abelir Provista Provista Bilhete 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 Conta uma mentira Conta uma mentira Conta uma mentira Conta uma mentira Carteiro 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 Nevado 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 Adoração 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 Todo 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 Propriedade 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 pressa, 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 lenda, lenda, lenda. Visunhança, 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 bilhetes, bilhetes, conto uma mentira. Carteiro, Carteiro, Nevado, Nevado, Adoração, Adoração. Todo, 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 propriedade, propriedade. Pressa, 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 lenda, lenda. Vizunhança, vizunhança, personagem, 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 personagem. Março, 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 Março. Banheira Idiota 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 Cão 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 Limitar Limitar Borboleta 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 Estufa 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 Poema 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 Origem 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 Personagem Personagem Março Banheira Banheira Idiota Idiota Cão Cão Limitar Limitar Borboleta Borboleta Estufa Estufa Poema Poema Origem Origem Bárbaro 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 Carne 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 Ingram 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 Ordem 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 Permanecer 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 Louco 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Público Publicum 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 Veja. 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 Do. 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 Dom. Bárbaro. Bárbaro. Carne. Carne. Ingrim. Ingrim. Ordem. Ordem. Permanecer. Permanecer. Louco. Louco. Em breve. Em breve. Público. 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 Veja. Veja. Dó. Dom. Perulhento. 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 Consciência. 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 Noção. 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 Política. 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 Limão Limão Seu 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 Artista 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 Caos 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 Suave 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 Parulhento Parulhento Consciência Consciência Noção Noção Política Política Exibição Exibição Limão Limão São Seu 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 São Séu zyć Moi Artista Caos Caos Suave Suave Continuar 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 Infância 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 Preto 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 Evitar 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 Escala 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 Círculo 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 Corredor 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 Colar 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 Toalha 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 Vela 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 Continuar Continuar Infância Infância Preto Preto Evitar Evitar Escala Escala Círculo Círculo Corredor Corredor Colar Colar Toalha Toalha Vela Vela Casar 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 Minguem 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 Triângulo 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 Corpo 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 Saúde 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 Esforço 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 Inventar 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 Orar 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 Sinto 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 Transporte 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 Casar Casar Ninguém 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 Triângulo Triângulo Corpo Corpo Saúde 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 Esforço 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 Inventar Inventar Orar 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 Sinto 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 Transporte Transporte Tímido 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 Inteligência 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 Lagoa 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 Colfinho 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 Sonolento 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 Pintura 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 Rato 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 Minuto 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 Tímido Tímido Inteligência 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 Lagoa 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 Colfinho 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 Sonolento 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 Pintura 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 Outubro 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 Rato 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 Transmissão 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 Minuto 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 Travesseiro 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 Inveja 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 Badeirum Seir 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 Ganhar 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 Uralha 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 Frustração 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 Coção 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 Pai 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 Cientista 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 Travesseiro Travesseiro Inveja Inveja Cadeiro Cadeiro Sair Sair Ganhar Ganhar Uralha Uralha Frustração Frustração Coção Coção Pai Pai Cientista Cientista Revolar 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 Ficção 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 Cama 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 Campo 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 Rosa 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 Ponte 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 Sólido 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 É gosto Agosto 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 A Rua A Rua Discerniamento 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 Revolar Ficção Ficção Cama Cama Campo Campo Rosa Rosa Ponto Ponto Sólido Sólido Agosto Agosto Rua Rua Discerniamento Discerniamento Engenheiro 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 Kilograma 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 Experiência 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 Guardenap 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 Tecnologia 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 Abvençou 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 Poluir-se 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 Talento 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 Palha 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 Elogio 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 Engenheiro Engenheiro Kilograma Kilograma Experiência Experiência Guardenapo Guardenapo Tecnologia Tecnologia Abençoe Abençoe Poluir-se Poluir-se Talento 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 Palha 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 Robô Dormir Curar 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 Possível 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 Compromisso 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 Pérez 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 Ganho 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 Triste 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 Trabalho 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 Científico 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 Robô Robô Dormir Dormir Curar Curar Possível Possível Compromisso 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 Parece Parece Ganho Ganho Triste Triste Trabalho Trabalho Científico 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 Olhar 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 Braço 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Escrever 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 Asno 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 Eutrónico 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 Sanduíche 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 Ilha 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 Balanço 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 PASSO PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES ESCREVER ESCREVER ASNUM ASNUM ELETRÓNICUM ELETRÓNICUM SANDUÍCHE SANDUÍCHE ILHA ILHA AZUL AZUL BALANÇO BALANÇO VASO 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 LITERATURA 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 TURUNUZELO 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 Explicação 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 Quinto 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 Rocha 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 Leve 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 Candidato 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 Vaso Vaso Literatura Literatura Significar Significar Tornozelo 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 Sofá Sofá Explicação Explicação Quinto 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 Rocha 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 Leve 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 Candidato 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 Pente 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 Parque 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 Dez mil Dez mil Dez mil Dez mil Lavar 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 Modo Lavar Deficiência 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 Caderno Caderno Vê Caderno Cuçar, arranhão Cuçar, arranhão Cuçar, arranhão Contudo 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 Juiz 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 Missão Missão Pente Pente Parque Parque 10.000 10.000 10.000 10.000 11.000 11.000 Deficiência Deficiência Caderno Caderno Cussar Arranhão Cussar Arranhão Contudo Contudo Juiz Juiz Fúria 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 União 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 Veículo 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 Quieto 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 Sala de estar 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 Conflito 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 Ocans 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 Frio 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 The pet 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 PASSAIO 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 FURIA FURIA UNIÃO UNIÃO VEÍCLO VEÍCLO QUIETO QUIETO SALA DE ESTAR SALA DE ESTAR CONFLITO ALCANCE 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 PASSAIO PASSAIO ROSA 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 TRABANHADOR 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 Bode. 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 Dia. 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 Segundo. 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 Navio. 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 Profundidade. 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 Entrada. 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 Máquina. 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 Rosa. Rosa. Trabalhador. Trabalhador. Máquina. 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 Bode. Bode. Dia. Dia. Segundo. Segundo. Navio. Navio. Profundidade. Profundidade. Entrada. 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 Máquina. Máquina. Pobbed. 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 Olhe para. Olhe para. Olhe para. Olhe para. Magia 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 Aguarde 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 Cenário 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 Túnel 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 Agência dos Correios 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 DIMINUIR DIMINUIR BRANCO 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 JOALHERIA 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 POPT POPT OLHE PARA OLHE PARA MAGIA MAGIA AGUARDE AGUARDE CENÁRIUM CENÁRIUM TÚNEL TÚNEL AGÊNCIA DOS CORREIOS AGÊNCIA DOS CORREIOS AGÊNCIA DOS CORREIOS DIMINUIR DIMINUIR BRANCO 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 JOALHERIA 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 AEROPORTO 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 Poder Lixo Reserva 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 Passatempo 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 Descasca 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 Período de Férias 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 Sujeito 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 Membro 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 Aeroporto Nadar Nadar Poder Poder Lixo Lixo Reserva Reserva Passatempo Passatempo Descasca Descasca Período de Férias Período de Férias Sujeito Sujeito Membro Membro Virtud 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 Unánime Corrente 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 Montanha 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 Um mercado Um mercado Um mercado Mercado Picante 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 Ruga 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 Romance 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 Melancia 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 Ninho 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 Virtude Virtude Unânime Unânime Corrente Corrente Montanha Montanha Mercado 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 Picante 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 Ruga 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 Romance Romance profits Romance 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 Melancia 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 Ninho Ninho Coisa 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 Anel 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 Cantats 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 Vol Val 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 Prompensperidade Prompensperidade Prosperidade Prosperidade Fogo 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 Pesar 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 Quadrado 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 Empurrado 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 Jerit 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 Coisa Coisa Anel 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 Cantares 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 Val Val Prosperidade 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 Fogo 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 Pesar Pesar Quadrado 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 Mango Tempo Perá Existe Camino Unificar 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 Abóbora 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 Prever 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 Sopa 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 Evu 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 Mês 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 Aperto Campeão 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 Anual 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 Reliquia 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 Unificar Unificar Abóbora 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 Prever 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 Sopa 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 Avô Avô Anual Mês 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 Aperto Prima Campeão Campeão Anual Anual Reliquiã Reliquiã Grosseiro 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 Presente 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 Cintura 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 Mistério 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 Grato 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 Barato 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 Camada 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 Partida 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 Aumentar 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 Elvo 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 Grosseiro Grosseiro Presente Presente Cintura Cintura Mistério Mistério Grato Grato Barato Barato Camada Camada Partida 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 Aumentar 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 Alvo Alvo Esvaziar 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 Aluna 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 Alface 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 Preparar 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 Nuvem 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 Inferior 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 Educação 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 Introduzir 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 Existência 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 Nativo 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 Esvaziar Esvaziar Aluna Aluna Alface Alface Preparar Preparar Nuvem Nuvem Inferior Inferior Educação Educação Introduzir Introduzir Existência Existência Nativo 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 Receber 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 Honest 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 Largo 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 Fundo 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 Andilu 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 Polo 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 ouro 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 rio 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 pompa 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 miu miu mil mil receber receber honesto honesto largo largo fundo fundo ângulo ângulo polo polo ouro ouro rio 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 pompa pompa mil mil quadro negro quadro negro quadro negro quadro floresta 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 Cheiro, 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 cheiro. Conhecer, conhecer, conhecer. Conhecer, coxa, coxa, coxa. Arregua. 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 Motorista. 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 Honra Perigoso Honra 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 Quadro negro Quadro negro A floresta A floresta Simpatia Cheiro Cheiro Conhecer Conhecer Coxa Coxa Régua Régua Motorista 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 Perigoso Perigoso Honra Honra Dinheiro 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 Ilhancia 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 Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Oceano 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 Tráfego 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 Ver 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 Redação 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 Bestao 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 Prática Fresco 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 Dinheiro Dinheiro Elegancia Elegancia Controlo remoto Controlo remoto Oceano Oceano Tráfego Tráfego Ver Ver Redação Redação Bastão Bastão Prática Prática Fresco Fresco Centímetro 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 Macaco 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 Puxar 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 Prevalecer 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 Memória 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 ACHO 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 UNIVERSIDADE 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 PASSAR 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 FÍGADO 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 BABINETE 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 CENTÍMETRO CENTÍMETRO MACACO MACACO PUSHAR PUSHAR PREVOLES PREVOLESCER 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 MEMÓRIA 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 ACHO ACHO UNIVERSIDADE 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 PASSAR 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 FÍGADO 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 BABINETE 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 MULTIDÃO 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 LAVO 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 Microscópio Adormecido 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 Conquista 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 Afeição 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 Desapontado 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 Responsabilidade 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 Afeição Afeição Atual Atual Multidão Multidão Lado Lado Microscópio Adormecido Adormecido Conquista Conquista Afeição Afeição Desapontado Desapontado Responsabilidade Responsabilidade Dois Dois Atual Atual Destino 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 Sem 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 Erro 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 Quadra Fraco 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 Preconcrito 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 Soberençalha 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 Dificuldade 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 Globo 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 Destino Destino Cego Cego Erro Erro Quadra Quadra Fraco Fraco Preconceito Preconceito Sobrancelha Sobrancelha Buraco Buraco Dificuldade 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 Globo Globo Lábio 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 Cadera de rodas 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 Fantasia Fantasia Panela 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 Fruta 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 Torta 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 Cesar 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 Hagia 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 Maconha 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 Netureza Netureza Natureza Natureza Lábio Lábio Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Fantasia Fantasia Panela 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 Fruta 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 Torta 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 Cesar 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 Háguia 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 Natureza 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 Bem-Estar 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 Inteligente Inteligente Furioso 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 Construção 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 De várias De várias De várias De várias Crise 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 Refrigerante 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 Tênis de mesa 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 Biscoito 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 Peito 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 Bem-estar Bem-estar Inteligente Inteligente Furioso Furioso Construção Construção De várias De várias Crise Crise Refrigerante 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 Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Peito 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 Dificuldades 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 Julho 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 Embergir 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 Sozinho 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 Bruxa 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 Temperatura 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 Único 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 Junho 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 Caverna 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 Ocidental 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 Dificuldades Dificuldades Júlio Júlio Emergir Emergir Sozinho Sozinho Bruxa Bruxa Temperatura Temperatura Único Único Junho Junho Caverna Caverna Ocidental 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 Difícil 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 Lucro 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 Cultura 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 Atriz 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 Tigre 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 Porto 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 Jovem 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 Bumbiar 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 Família 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 Difícil Difícil Vampiro 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 Lucro 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 Cultura 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 Atriz 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 Jovem Jovem Bombear Bombear Luxo 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 Desvaneça 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 Pescador 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 Falar 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 Enredo 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 Ferramenta 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 Piscadela 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 Músico 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 Hora 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 Luxo Luxo Desvanessa Desvanessa Pescador Pescador Falar Falar Enredo Enredo Ao controle Ao controle Ferramenta Ferramenta Piscadela 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 Músico Músico Hora 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 Agua 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 Teatro Cavalo 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 Hostilidade 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 Desperdício 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Berbeiro 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 Realizar 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 Fortuna 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 Água Água Harmonia Harmonia Teatro Teatro Cavalo Cavalo Hostilidade Hostilidade Desperdício Desperdício Desenho animado Desenho animado Verbeiro Verbeiro Realizar Realizar Fortuna Fortuna Cedo 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 Frase 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 Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova Dental Germe 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 Historiador 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 Herói Herói Derramat Netesau Fino 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 Revisão 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 Escova Dental Germe Germe Historiador Historiador Herói Herói Derramar Derramar Netesau 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 Refino Refino Revisão 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 Incomodar 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 Pia 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 Comida 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 Interruptor 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 Nutrição 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 Da pele higiânico Da pele higiânico Da pele higiânico Da pele higiânico pedra tupino tupino empresa 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 queixo 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 incomodar incomodar pia comida comida interruptor interruptor nutrição nutrição papel higiênico papel higiênico pedra pedra tupino 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 empresa Queixo Queixo Gumbairo 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 Entrar 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 Primo 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 Antepassado 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 Ter 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 Palco 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 Submarino 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 OCULTAR DEVOLTA 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 INVERNO 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 BUOMBEIRO BUOMBEIRO ENTRAR ENTRAR PRIMO ANTEPASSADO ANTEPASSADO TER TER PALCO PALCO SUBMARINO 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 OCULTAR OCULTAR DEVOLTA 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 INVERNO INVERNO SEGREDO 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 ALTO 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 CAIXA DE CORREIO 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 Pavaria 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 Três 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 Resistência 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 Seis 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 Naveta 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 Registro Surpreso 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 Segredo Segredo Auto Auto Caixa de Correio Caixa de Correio Pavaria Pavaria Três Três Resistência 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 Seis Seis Gaveta Gaveta Registro Registro Surpreso Surpreso É normal É normal É normal É normal É normal Promessa 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 Durante 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 Pscaria 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 Agonia 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 Boca 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 Cucar 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 Tensão 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 Recuperar 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 Toro 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 É normal É normal Promessa Promessa Torante 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 Pescaria Pescaria Agonia Agonia Boca 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 Cucar 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 Tensão Tensão Recuperar Recuperar Touro Touro Questão 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 Dimitri 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 Vem 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 Camisa 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 Supermercado 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 Congelar 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 Toque 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 Incoir 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 Perto 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 Persuadir 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 Questão Questão Dimit Dimit Vá Uva Camisa Camisa Supermercado Supermercado Congelar Congelar Toque 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 Incoir 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 Perto 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 Persuadir 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 Balaia 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 Umidade 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 Igreja 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 Biocum 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 Tulfon 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 Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Transbordar 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 Violão 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 Torção 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 Balaia Balaia Umidade Umidade Quiloroso 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 Igreja 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 Biogum Biogum Tulfon 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 Violão Torção Torção Suspiro 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 Poluição 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 Caridade 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 Estrela 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 Alimentação 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 terrível moeda 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 facto 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 relance 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 suspiro suspiro poluição poluição caridade estrela 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 anacronismo anacronismo alimentação 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 terrível terrível moeda 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 Abaixo, 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 nove, 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 quase. Quasin, 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 raço, 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 raço. Sangue, sangue, sangue. Conduzir, 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 conduzir. Dados. 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 Demitires. 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 Galinha. 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 Método. 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 Abaixo. Abaixo. Nove. Nove. Quase. Quase. Raço. Raço. Sangue. 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 Conduzir. Conduzir. Wattes. Wattes. Demitir-se Demitir-se Galinha Galinha Método Método Inteleto 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 Sabedoria 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 Futebol 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 Fundição 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 Coelho 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 Chateado 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 Decorares 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 Vida do pé Vida do pé Vídeo do pé Vídeo do pé Espécis 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 Convenção 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 Meteleto Meteleto Sabedoria Sabedoria Futebol Futebol Fundição Fundição Coelho Coelho Chateado Chateado Decorar Decorar Dídeo do pé Dídeo do pé Espécies Espécies Convenção Convenção Viagem 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 Laboratório 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 Tópico 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 Congelando 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 Esquema 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 Novo 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 Pé 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 Ovelha 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 Caminhão 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 Contrastes 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 Viagem Viagem Laboratório Laboratório Tópico Tópico Congelando Congelando Esquema Esquema Novo Novo Pé Pé Ovelha Ovelha Caminhão Caminhão Contraste 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 Cotevelo 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 PAUSA CONTATO CONTATO RESPEITO 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 FAMOSO 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 PLANO 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 EXEMPLO 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 NEGRAU 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 Biblioteca Biblioteca Cotovelo Beira Beira Pausa Pausa Contato Contato Respeito Respeito Famoso Famoso Plano Exemplo Exemplo Negrau Negrau Biblioteca Biblioteca Desprezo 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 Casaco 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 Sal 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 Escopo 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 Lar corda Lar corda Lar corda Lar corda Lar corda Em linha Rita 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 couro caneta caneta ansioso 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 maio 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 desprezo desprezo casaco casaco sal escopo escopo pelar corda pelar corda em linha rita em linha rita couro couro caneta caneta ansioso 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 maio 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 banulho 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 ataque 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 definição 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 Imenso 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 Avião 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 Desgosto 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 Néutrome 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 Projeto 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 Sujo 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 Acreditam 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 Barmulho Barmulho Ataque Ataque Definição Definição Imenso 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 Avião Avião Desgosto Desgosto Néutrome Neutro Projeto Projeto Sujo Sujo Acreditam Acreditam Ervilha 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 Queimar 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 Sobre 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 Inferno 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 Exercício 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 Google Golf, 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 Cidade, 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 Cidade. Repolho, 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 Manhã, 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 Ervilha, Ervilha, Queimar, Sobre, Sobre, Inferno, Inferno, Esquerda, Esquerda, Exercício, Exercício, Golf, 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 Cidade, Cidade, Repolho, Repolho, Manhã, Manhã, Tradicional, 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 Herditariedade, Médio, 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 Arregra, 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 Útil, 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 Foto, 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 Cortina, 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 Despesa, 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 Teto, 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 Comédia, 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 Tradicional Herditariedade Médio Regra Util Util Foto Foto Cortina Cortina Despesa Despesa Teto Teto Comédia Comédia Peridal 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 Garganta Restaurante 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 Errado Echav 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 Amizade 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 Grosso 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 Movimento 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 Resistente 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 Castelo 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 Estação 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 Perdal Garganta Garganta Restaurante Restaurante Errado Errado Amizade Amizade Grosso Grosso Movimento Resistente Resistente Castelo Castelo Estação 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 Acima 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 Agricultor 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 Mesa 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 Milho Lixo 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 Legal 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 Contagem 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 Casa 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 Cadeira 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 Mucanismo 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 Acima Acima Agricultor Agricultor Mesa Mesa Milho Milho Lixo Lixo Legal Legal Contagem Contagem Casa Casa Cadeira Cadeira Mecanismo Mecanismo Efeito Isaitu 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 Isca 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 Verão 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 Evolução 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 Caminhar 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 Necessário 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 Vidro 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 Proverência 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 Privilégio 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 Crosta 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 Efeito Efeito Isca Isca Verão Verão Evolução Evolução Caminhar Necessário Necessário Vidro Vidro Proverência Proverência Privilégio Privilégio Crosta Crosta Derreira 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 Barrera Boar 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 Conhecimento 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 Atrás 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 Chaminé 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 Imaginação 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 Exposição 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 Afetar 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 Mágico 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 Perigo 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 Voar Voar Conhecimento 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 Atrás Atrás Chaminé 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 Imaginação 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 Exposição Exposição Afetar 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 Justa Mosca Mosca Quente 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 Dor 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 Vinho 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Morto 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 Convite 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 Focão 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 Facilmente 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 Justa Justa Mosca 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 Quente 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 Dor 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 Vinho Vinho Pedir emprestado Pedir emprestado Morto Morto Convite Convite Falcão Falcão Facilmente Facilmente Calça 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 Paz 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 Aventura 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 Precisar 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 Imagina 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 Ritmo 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 Chá 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 Suco 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 Plantar 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 Portão 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 Calça Calça Paz Paz Aventura 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 Precisar Precisar Imagina 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 Ritmo Ritmo Chá 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 leva 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 secretário 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 banheiro 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 mês 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 fábrica 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 piloto 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 Lápis 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 Folha 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 Resolver 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 Cumprimento 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 Leva Leva Secretário Secretário Banheiro Banheiro Mês Mês Fábrica Fábrica Piloto Piloto Lápis 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 Folha Folha Resolver Resolver Cumprimento 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 Importar 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 Coragem 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 Enfermeira Infermeira 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 Enfermeira Urama 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 Grama Porco Bolsa 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 Sábado 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 Pared 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 Sraja 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 Policial 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 Importar Importar Coragem Coragem Enfermeira Enfermeira Grama Grama Coro 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 Pared Cereja Cereja Policial Policial Maçã 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 Lobo 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 Pescoço 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 Aviante 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 처 poets Pesco Pat 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 Palho Filhou 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 Aranha 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 Nação 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 Semente 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 Cansado 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 Maçã Maçã Lobo Lobo Pescoço Pescoço Aviante 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 Chato Chato Falhou Falhou Aranha 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 Nação 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 Semente Cansado Cansado Guirçom 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 Residir 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 Carteira 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 Criatura 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 Farmacia 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 Solo 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 Pogada 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 Vestir Galeria 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 Longe 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 Guirçom Guirçom Residir 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 Carteira 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 Criatura 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 Farmacia Farmacia Solo Solo Pogada Pogada Vestir Vestir Galeria Galeria Longe Longe Horror 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 Escritório 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 Susto Estádio 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 Garfo 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 Lir 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 Feio 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 Pesado 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 Acertar 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 Liberdade 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 Horror Horror Escritório Escritório Susto Susto Estádio Estádio Darfo Darfo Ler Ler Feio Feio Pesado Acertar Acertar Liberdade Liberdade Casamento 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 Aroma 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 Armário 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 Balé Balay Ator Generosidade Desistir Desistir Contemporâneo 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 Museu 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 Casamento Aroma Aroma Armário Armário Balay 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 Ator Ator Generosidade 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 Desistir 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 Contemporâneo 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 Museu Museu Terra 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 Mãe 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 Alegre 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 Sensato 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 Minhoca 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 Osso 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 Ambulância 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 Individual 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 Atitude 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 Abrir 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 Mãe Mãe Alegre Temporada Temporada Sensato Sensato Minhoca Minhoca Osso Osso Ambulância Ambulância Individual Individual Atitude Atitude Abrir Abrir Presidente Presidente Forno 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 Horizonte 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 Profundo 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 Ebalha Ebalha Abelha 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 Hoje em dia 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 Lembrar 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 Fábula 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 Descarte 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 Criativo 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 Presidente Presidente Forno Horizonte Horizonte Profundo Abelha Abelha Hoje em dia Hoje em dia Lembrar Lembrar Fábula Fábula Descarte Descarte Criativo Criativo Repetir 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 Lenço 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 Cerveja 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 Faca 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 Leão 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 Lento 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 Machucar 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 Soldado 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 Guarda 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 Capaz 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 Lenço. Lenço. Cerveja. Cerveja. Faca. Faca. Leão. Leão. Lento. Lento. Machucar. Machucar. Soldado. Soldado. Guarda. Guarda. Capaz. Capaz. Amarelo. 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 linha 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 fera 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 semana 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 outono 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 Bravura 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 Estúpido 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 Tênis 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 Espírito 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 Amarelo Amarelo Tocar Tocar Linha Linha Fera Fera Semana 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 Outono Outono Bravura Bravura Estúpido 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 Tênis Tênis Espírito Espírito Propor 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 A principal A principal A principal A principal Alfa-yat 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 Bússola 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 Rapidez 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 Estúpido Estúp 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 Órgão, 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 órgão. Ao longo, ao longo, ao longo, ao longo. Esfera, esfera, esfera. Esfera Propor Propor A principal A principal Alfaiate Alfaiate Bussola Bussola Rapidez Rapidez Astuto Astuto Cura Cura Órgão Órgão Ao longo Ao longo Esfera Esfera Gastar 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 Irmão 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 Cantina 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 Orgulhoso 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 Perfeito 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 Altura 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 Estômago 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 Ponto 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 Vizinho 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 Serviço 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 Gastar 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 Irmão Irmão Cantina Cantina Orgulhoso 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 Estômago, ponto, ponto, vizinho, vizinho, serviço, serviço. Escorregar, 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 escorregar. Cartão-Pestal, cartão-Pestal, cartão-Pestal. Corpo de Bombeiros, corpo de Bombeiros, corpo de Bombeiros, corpo de Bombeiros. Girafa 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 Diferente 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 Advogado 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 Aluguel 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 Som 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 Sistema 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 País 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 Escorregar Escorregar Cartão-Postal Cartão-Postal Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Girafa Girafa Diferente Diferente Advogado Aluguel Aluguel Som Som Sistema Sistema País País Conforto 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 Ensolearado 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 Perseverança 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 Eutricidade 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 Maio 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 Abraço 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 Gentil 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 Aritmética 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 Prejuízo 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 Século 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 Conforto Conforto Ensolearado Ensolearado Perseverança 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 Eutricidade 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 Maio Maio Abraço 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 Século, 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 muito, 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 muito. ROTINA 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 GRAVATA 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 IMPOR 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 MODELO 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 FADIGA 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 MORRER DE FOME MORRER DE FOME MORRER DE FOME MORRER DE FOME JANEIRO 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 Seu bores. Seu bores. Seu bores. Muito. Muito. Rotina. Rotina. Gravata. Gravata. Impor. Impor. Modelo. Modelo. Fediga. Fadiga. Morrer de fome. Morrer de fome. Janeiro. Janeiro. Reino. Reino. Seu bores. Seu bores. Obrigado.